Hi friends! Bom, no vídeo de hoje é um vídeo super legal. Hoje nós vamos mostrar pra vocês a nossa gravação pro nosso novo clipe, galera! E vocês vão adivinhar qual é. Acho que todo mundo já deve saber. Bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Bom, a gente não vai mostrar pra vocês a gente gravando, porque não vai dar. Porque na gravação eles não deixam filmar. Só que... Eles não deixam filmar. E a gente não vai filmar pra vocês. A gente só vai mostrar e depois encerrar o vídeo. Então, bora lá. Aqui são as coisinhas que vai comer, né? Aqui, ó. O microfone que vai cantar. E... Aqui. Esse negocinho aqui. Que esbucou. Que esbucou. É... Eles já colocaram. E aqui em cima, não sei se dá pra ver muito bem, ó. Só umas coisinhas, ó. Tudo bem. Então foi isso, gente. Vamos ver se você gostar. Super beijo. Tchau. 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 Tchau.